Review de StumbleGuys Ou, eu juro que não é cópia de FallGuys Primeiro, vou me contradizer. StumbleGuys é uma cópia de FallGuys. Mas algumas mudanças pequenas e uma campanha massiva de marketing explicam o sucesso do jogo. Mas quais são as diferenças? 1. Tudo é mais rápido. Enquanto no FallGuys demora uns minutos para encontrar um jogo, cada prova demora entre 3 e 5 minutos, StumbleGuys não perde tempo. São 3 rounds, 32 jogadores, cada prova não dura mais que 2 minutos. É, legitimamente, uma boa escolha de design que respeita o tempo do jogador e sempre deixa uma coceirinha para jogar novamente. 2. Extraindo ouro das limitações. StumbleGuys só tem um botão de ação, o mesmo usado para pular e deslizar. Pode até parecer simples demais, mas as fases tiram proveito dessa limitação. Assim, temos vários macetes, alguns até não pensados pelos desenvolvedores, os famosos burlas. É algo comum em speedruns e jogos como The Duel. É uma arte. 3. Acessibilidade. StumbleGuys é gratuito no celular, é leve e roda na maioria dos aparelhos. Não se esqueça de curtir e siga o canal para mais reviews.